Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 9 de fevereiro, pessoal. Presta atenção aqui nessa quinta-feira. Quintou e eu trago novidades pra você aposentado e pensionista. Eu trago novas informações. Acaba de sair novidade. Vou falar a respeito do 14º salário. Vou falar a respeito do 13º salário. Eu vou trazer aqui informações de grana no bolso do aposentado, no bolso do beneficiário da Previdência Social. E você não pode perder. Eu vou trazer aqui pra vocês o que vocês precisam saber. Eu vou trazer novas informações. E eu tô bem feliz em trazer essa informação aqui pra vocês. Porque eu sei que vai agregar muito. Eu estou falando dos direitos de vocês. Coisas que você não encontra na TV. Mas aqui no Alô NSS você encontra. Porque o Alô NSS é o canal amigo, parceiro do aposentado, do pensionista, do beneficiário, da Previdência Social. Então fica comigo até o final desse vídeo. Porque eu vou trazer no total. São 5 notícias, tá pessoal? A partir de agora, pra você aposentado, pra você pensionista, pra você do BPC Loa. São 5 notícias aqui agora pra você que eu vou trazer. E você não pode perder. Então se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo aqui embaixo. Você vai ver um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou. Você estará inscrito para a parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um dos maiores canais de Previdência Social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária. E também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não conhecem. Não sabem. Então a gente tá aqui pra ajudar vocês com esse tipo de conteúdo. Com esse tipo de informação. E ó, vai se preparando porque as mudanças são muitas, viu? Muitas são as mudanças que o governo pretende aí fazer na Previdência. Fazer nos direitos de vocês. Então por isso que vocês tem que ter esse conhecimento. Vocês tem que entender tudo que tá acontecendo. Então meus amores, eu desejo aí muito bem-vindos todos vocês ao nosso canal. A mais um boletim informativo. Como sempre, vocês sabem que aqui eu vou trazer pra vocês as melhores informações. As notícias mais importantes do dia, da noite anterior também. Pra todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Que estão recebendo algum benefício do NSS. E eu quero saber de onde vocês são. Vocês me assistem de onde? De que cidade? De que estado? Né? Então, vão comentando aí pra mim. Eu aproveito pra sugerir, gente. Nesse vídeo aqui, prestar muita, mas muita atenção. Porque se você estiver fazendo alguma coisa, até larga tudo aí se possível, né? Se puder. Pra você prestar atenção. Porque eu vou trazer aqui nesse vídeo um novo comunicado. Do governo. Olha só. Governo responsável por pagar vocês. O seu benefício, né? Então, você recebe benefício, você é aposentado, você é pensionista. Então, o governo divulgou um comunicado. Eu vou sobre uma mudança que vai acontecer. E é já nesse pagamento de fevereiro também. Vou trazer pra vocês. Então, vamos prestar atenção pra esse comunicado oficial, tá? A gente vai ter que se acostumar com esse novo governo. Vai ter mudanças. Tem novos ministérios. Então, tudo que eu vou trazer aqui é importantíssimo. Estou falando de mudanças que podem acontecer no seu pagamento, né? Eu tô falando de direitos que você pode ter e você pode perder prazo. E se você perder prazo, você não tem mais que comer atrás. Informação é poder. Informação é dinheiro. Principalmente quando se fala de benefícios sociais, de benefícios assistenciais, de benefícios previdenciários. Então, sigam nossas páginas no Facebook. O Alô INSS tá em todas as redes sociais. Pronto pra levar informação e orientação onde você estiver. Então, pessoal, olha só. Sem mais demora, vamos pra notícia. Eu disse que são cinco. Eu já vou trazer a primeira, mas antes, a nossa charada do dia, né? E a charada do dia de hoje foi enviada por quem? Pela Cecília Ribeiro, que é inscrita aqui do canal Alô INSS. Cecília, tudo bem com você, meu amor? Um beijo grande. Cecília Ribeiro, inscrita aqui do canal Alô INSS. Ela deixou sua charada. Eu quero ver se vocês vão acertar ou não. A Cecília, ela reconhece a importância da charada, porque a charada, ela não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então, participe. Participe por você, né? Pela sua saúde mental. Participem da charada. Não só respondendo, como também deixando a sua charada. Porque quando você deixa a sua charada, você ajuda outras pessoas. Assim como a Cecília Ribeiro está ajudando hoje. Por isso que hoje, o meu agradecimento especial vai para a Cecília Ribeiro pela colaboração. E olha só a charada. O que é o que é? Cabeludo por cima. Olha só. Cabeludo por cima de pelado. Enquanto pelado, não nasce cabelo. Peludo, não sai de cima. O que será que é isso? Sem malícia. Vamos lá. Cabeludo por cima de pelado. Enquanto pelado, não nasce. Mas cabeludo, peludo, não sai de cima. Sem malícia. Responde aí pra mim. Eu quero ver se você acerta. Essa eu quero ver se você vai acertar. Enquanto isso, um beijo grande pra Cecília Ribeiro. Enquanto vocês tentam quebrar a cabeça aí tentando acertar. Eu vou trazer pra vocês aqui uma atenção. Eu peço atenção de todos. Porque muitos cidadãos deixam de receber algum benefício por falta de conhecê-lo. Nesse sentido, pra quem não conhece a carteira da pessoa idosa. Trata-se de um benefício onde os idosos de baixa renda podem viajar gratuitamente. Ou com desconto em transporte interestadual. Além disso, é importante deixar claro que o benefício é voltado a cidadãos com mais de 60 anos de idade. E também devem estar inscritos no Cade Único. E também o benefício pode ser solicitado de maneira presencial ou online. Em primeiro lugar, o benefício é conhecido de duas maneiras. Carteira da pessoa idosa e carteira do idoso. Mas, na verdade, se trata de um acesso gratuito às passagens interestaduais nos transportes. Seja com aviário, rodoviário ou ferroviário. Dessa forma, os idosos terão desconto de 50% nas passagens. Ou até mesmo ela pode sair de forma totalmente gratuita, desde que você agende com antecedência. Vale dizer que o benefício está previsto no Estatuto do Idoso na Lei nº 10.741 de 2003. Primeiramente, o cidadão acima de 60 anos pode solicitar a carteira dos idosos. Ela deve fazer a inscrição no Cade Único. O Cade Único, você faz a inscrição comparecendo a um centro de referência de assistência social, que é o CRAS, do seu município, que é o município onde você reside. Vale lembrar que esse cadastro, ele é o mesmo para toda a família. Cada família só pode ter um responsável familiar para atualizar o cadastro a cada dois anos. E é feita uma entrevista com esse membro que vai ser o responsável pelo cadastro. Essa entrevista, o assistente social vai ver, né? Qual é a situação da família, onde vocês moram, se é casa própria ou aluguel, qual é a renda de cada um dos integrantes. E eles vão avaliar se você realmente atende os critérios para estar ou não no Cade Único. A partir desse número do Cade Único que você tem, que é também o NIS, é que o CRAS faz a solicitação da emissão da carteira da pessoa idosa através do sistema. Mas, você também pode solicitar a carteira da pessoa idosa, né? Se você já é do Cade Único, através do site do governo federal. Ao invés de ir ao CRAS, você solicita pela internet. Quem tem mais familiaridade aí com a internet, é só solicitar, tá? Quando você solicita, pessoal, a carteira da pessoa idosa, você faz a solicitação e aí ela vai chegar na sua casa, né? Em um certo período. Chegou, você utiliza. Quem ainda não tem a carteira da pessoa idosa, você tem a renda e a idade. Qual é a idade? A partir de 60 anos. Qual é a renda? Até dois salários mínimos de renda individual. Então, você pega o seu lerite, o seu extrato do INSS, mostrando a sua renda, né? Ah, eu ganho até dois salários mínimos, que é até R$2.604. Então, se você atende esse critério hoje, e você tem mais de 60 anos, você tem direito ao benefício. É só solicitar, combinado? E olha só, pessoal, hoje a financeira funciona normalmente, tá? Você que é aposentado, pensionista, BPC, ou tem saldo de FGTS parado na caixa, quer antecipar como empréstimo, né? Tudo isso você consegue fazer aqui com a gente, porque a nossa equipe vai dar a segurança que você não tá caindo em uma roubada, né? Que você não tá caindo em uma fraude bancária, ou tá falando com algum fraudador. Então, esse é um risco muito grande que a pessoa tem quando ela faz sozinha o crédito, porque a gente não sabe a intenção do atendente. A gente não sabe o que ele está acrescentando no seu contrato. Por isso que muita gente se surpreende. Por isso que as reclamações contra bancos financeiras correspondentes vêm aumentando diariamente. porque muita gente engana a pessoa pra vender, né? E aí a gente criou essa financeira pra ajudar vocês nisso. A gente via com os nossos próprios olhos. A gente pegou vários casos aqui no canal ano passado, de inscritos, que a gente deu dó. O tanto de endividamento que não foi ele que fez. A gente até ajudou alguns a entrar com a ação no TRF, né? A gente deu vários suportes a várias pessoas. A gente queria ajudar todo mundo, mas é muita gente. A gente não consegue, né? Mas mesmo assim, o que a gente fez então? A gente falou, olha, como um aposentado, ele é um público que tem o salário fixo e ele tem a opção, a oportunidade de fazer empréstimo consignado, e por isso eles acabam caindo em golpe. Então a gente vai criar a nossa própria financeira, porque assim a gente consegue intermediar esse contrato e garantir que ele está fazendo empréstimo consignado, e não empréstimo pessoal, que está solicitando o benefício, e não o cartão. A gente consegue ir vendo essas condições do contrato porque a gente tem acesso ao sistema bancário. Então o sistema financeiro, pessoal, ele é muito rígido, porque é confidencial as informações. Então a gente não tem acesso ao sistema financeiro das empresas que você fez empréstimo. Só quem solicitou o seu empréstimo é que tem acesso, porque é um sigilo bancário, entre cliente, banco e correspondente. Então a gente só consegue ver aquele contrato, aquela situação de quem a gente cadastra. Então por isso que a gente fala, você pensou em empréstimo consignado, fala com a gente, porque a nossa equipe vai te ajudar, vai recolher seus documentos, vai ver a melhor oferta, vai cadastrar, vai enviar o link do contrato para ter certeza que você está assinando, você assinou certinho, viu que está tudo certo, vai acompanhar, aí até o dinheiro cai na sua conta. E está muito rápido, viu? Está muito rápido. Nesses últimos dias, o que está acontecendo? O INSS, ele está verbando rapidinho. Então é uma boa opção aí, está caindo no mesmo dia. Muita gente. O prazo do banco é 72 horas após a aprovação e a verbação, mas muita gente está caindo no mesmo dia. Pessoas fazendo 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, o dia na conta. Vários casos aconteceram isso. Então vai que você dá essa sorte também, né? Mas a nossa equipe está ajudando e fica tirando as dúvidas, fica te acompanhando. Então você não fica sozinho no processo. Então você tem interesse, chama a nossa equipe. É de graça, a gente não cobra nada de você. Você vai ter um dos maiores canais do INSS do Brasil acompanhando seu contrato. O nosso telefone é DDD11-976-9148-666. É só chamar que a gente vai te atender a partir das 9 horas até as 18 da tarde. E por isso que eu reforço o cuidado com o golpe. Olha só, não é só golpe de empréstimo consignado que o aposentado cai. Aposentado também fica caindo em golpe de revisão de benefício. E agora que o STF aprovou a revisão da vida toda, o novo golpe é o da revisão da vida toda. A revisão da aposentadoria, ela pode aumentar ou diminuir o valor do seu salário previdenciário. Quando você solicita a revisão da vida toda, igual a INSS já liberou, né? Para quem quiser solicitar. Lá no aplicativo ou site meio INSS. Você tem que ter o seu histórico de remuneração analisado. Incluindo os valores dos salários que recebeu antes do plano real entrar em vigor, que foi antes de 94. O cálculo tradicional da aposentadoria do INSS, ela não considera esses valores na hora de determinar o benefício, tá pessoal? Sabendo que alguns aposentados podem passar a ganhar mais da autarquia, se as remunerações antigas forem levadas em conta, o STF aprovou a nova revisão. E uma nova ação adotada por golpistas pode comprometer o seguro dos aposentados que buscam saber mais sobre a revisão da vida toda. O golpe consiste em abordar os segurados fingindo ser atendentes do INSS, solicitando dados e até cobrando taxas que nem existem com a desculpa de que é um procedimento necessário para a nova revisão. Os contatos costumam ser feitos por meio de ligação telefônica, a mensagem de WhatsApp, e-mail e até SMS. Os golpistas pedem cópias de documentos, endereço, telefone e até o número do benefício. Em hipótese alguma, os segurados devem conceder os seus dados a desconhecidos. Além disso, o INSS não entra em contato com os beneficiários para encaminhá-los no processo de revisão da vida toda, muito menos cobra qualquer valor ou taxa para atualizar o cálculo da aposentadoria. Então, cuidado, a gente está alertando a todos, mas são mais de 38 milhões de beneficiários. Então, pessoal, a gente precisa de ajuda, da sua ajuda, para compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de tudo, para que os 38 milhões alcancem esse vídeo, alcancem essa informação e não caia no golpe. Imagina se todos os beneficiários assistissem os vídeos do INSS com esses alertas de golpe. Você acha mesmo que as pessoas continuariam caindo nos golpes igual tão? Você acha mesmo que o INSS precisaria ficar comunicando toda hora, de novo, sobre golpe? Gente, ó, golpe de novo. Por que o INSS fica soltando esses comunicados junto ao governo toda vez? Porque as pessoas ficam ligando para lá e dizendo que queriam golpe toda vez. Então, mesmo ele passando os comunicados, mesmo a gente trazendo aqui no canal, infelizmente, não é todo mundo que vê essas informações. E aí, quando acontece com elas, elas não sabem identificar, elas nem sabem que existe possibilidade de ser um golpe. E aí, ela acaba mordendo a isca do bandido, né, que acaba lesando esse beneficiário. Então, a informação é o poder, por isso que eu peço o apoio de nos ajudar compartilhando o vídeo, para que as pessoas não fiquem mais caindo nessa. E agora, a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão. Quero que todo mundo preste atenção. Olha só, esse exemplo, aqui na ilha, preciso de emprego. Gente, a charge, o que ela mostra para a gente? Ela mostra ali uma pessoa ilhada, com uma placa na mão pedindo ajuda, mas ao invés dela pedir ajuda por socorro, para ser salvo, né, ela pede ajuda pedindo emprego, mostrando a realidade de muitas famílias brasileiras. eu gostaria de entender, né, já que a gente está falando do desemprego, na sua casa, as pessoas que estavam desempregadas conseguiram emprego? Normalizou a situação aí? Sua cidade? Comenta aí para mim. Na sua casa, quem ficou desempregado durante a pandemia, conseguiu se recolocar? O governo tem comemorando bastante os números de pessoas empregadas, que vem aumentando. Está aumentando mesmo? Vocês realmente, eu quero saber a família dos aposentados. Como que está a situação? Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a respeito dos pagamentos de fevereiro, tá? Quem ganha benefício até um salário mínimo? Presta atenção. Você, aposentado, que ganha um salário mínimo. Essa semana, começa a folha maciça. O que é a folha maciça? O NSS começa a processar a folha de pagamento de vocês, né? Então, vai até o final da semana que vem. Esse momento, todo mundo que solicita o empréstimo consignado, o empréstimo só vai ser liberado depois que acabar a folha maciça. Sem ser essa semana, na outra. E aí, o que acontece, pessoal? Essa folha maciça, ela está processando esse pagamento aqui de vocês, que é o pagamento referente à competência do mês de fevereiro. vocês irão começar a receber esse pagamento de fevereiro em conta a partir do dia 17 de fevereiro e vai até o dia 7 de março. Dentro de fevereiro, ou seja, do dia 17 ao dia 28 de fevereiro, vai receber o pagamento do mês de fevereiro somente os beneficiários que ganham o salário mínimo e que é do grupo do NIS que termina em final 1 ao 5. Então, se o seu NIS é 1, 2, 3, 4 ou 5, você irá receber entre o dia 17 a 28 de fevereiro os pagamentos referente ao mês de fevereiro. E os demais beneficiários? Quem é do NIS final 6 ao 0 recebe do dia 1 de março ao dia 7 de março. Já os beneficiários que ganham um salário mínimo, acima de um salário mínimo, perdão, esses beneficiários esse mês de fevereiro não tem pagamento dentro do mês. Eles já tiveram, agora no início que vai até o dia 7, que é do pagamento mês passado de janeiro. Agora, o pagamento de fevereiro começa a ser liberado na conta dia 1º de março e vai até o dia 7 de março. Então, essa é a data que vocês irão aí começar a receber o benefício de vocês. Então, é uma data oficial. O calendário, ele foi divulgado pelo próprio INSS, tá? Então, é importante vocês saberem, tá bom? Um outro ponto aqui, agora importante, assim que liberar o extrato, a folha de pagamento, eu também trago para vocês, tá, gente? Porque tudo que acontece referente aí à previdência, eu trago, tá bom? Então, fica atento aqui ao canal. Agora, eu quero falar do 14º salário e também uma novidade de mesa. Deputados eleitos em outubro tomaram posse na semana passada e elegeram a nova mesa diretora da Câmara. Os 513 deputados federais eleitos, né, do ano passado tomaram posse oficial. Embora sejam desfeitos alguns dias após a eleição da mesa, os blocos formados valem também para a distribuição das presidências e da composição das comissões pelos quatro anos da legislatura. Já para a eleição de mesa da diretora é feita a cada dois anos, podem ser formados novos blocos, mas a mesa responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da casa, entre suas atribuições, também será a promulgação de emendas à Constituição juntamente com o Senado. E vocês chegaram a acompanhar, pessoal, só para vocês entenderem aqui e vocês conhecerem como que funciona, né, a mesa diretora da Câmara, olha só como é que é. O presidente, ele senta aqui na mesa diretora, tá vendo que tem cinco cadeiras? Então, o presidente da Câmara dos deputados, que hoje foi o Artulira que foi reeleito, ele ganhou aí a maioria dos votos, ele bateu recorde, né, dentro do Brasil de mais votos, ele é o representante da Câmara dos Deputados, quando ela se pronuncia coletivamente. A sua principal competência é definir a pauta de votações do plenário e supervisionar todos os trabalhos das instituições. O presidente da Câmara, ele substitui o presidente da República e integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional se for preciso. O primeiro vice-presidente, ele substitui o presidente na ausência dele, ele elabora parecer sobre requerimentos de informações e projetos de resolução. Aí, ele mostra também o segundo vice-presidente, que substitui o presidente na ausência dele do primeiro vice e estimula a interação institucional da Câmara com legislativos estaduais e municipais. Ele também examina os pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados. Aí, do outro lado, você vai ver que tem os secretários. Aí tem o primeiro secretário, o secretário, ele é o superintendente dos serviços administrativos e pessoal da Câmara. Ele também é o responsável pelo envio de requerimento de informação a ministro, por dar posse ao secretário-geral da mesa e ao diretor-geral da Câmara, assim como decidir em primeira instância recurso contra o diretor-geral. É ele quem ratifica as despesas da Câmara e credencia assessores profissionais da imprensa e empresas prestadoras de serviços à Câmara. O segundo secretário, ele trata das relações internacionais da casa, principalmente da emissão de passaportes, também cuida dos programas de estágio oferecidos pela instituição. O terceiro secretário, trata da concessão de licença médica e de missões especiais de parlamentares. E o quarto secretário, ele é o responsável pela administração dos apartamentos funcionais da Câmara. Eu quero saber se vocês sabiam da composição da mesa, o que vocês acham do sistema, desse sistema de mesa diretora da Câmara. Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu quero falar a respeito do 14º salário. Gente, o 14º salário do INSS ainda não foi aprovado, mas o projeto, ele segue para a liberação de 50% do benefício, circula nas redes sociais que o Instituto Nacional de Seguro Social liberou o pagamento do 14º salário para aposentados para aposentados e pensionistas, mas cuidado porque essa notícia é falsa, pessoal. Mais uma vez, os golpistas tentam se aproveitar dos aposentados e pensionistas do INSS, dizendo a eles que o valor do 14º salário já foi adquirido ao menos 50% dele. E isso é muito perigoso, visto que nem todos têm acesso às redes, podem cair facilmente no golpe. O 14º salário, ele vai precisar de uma comissão especial como o Hortolira se posicionou e antes de mais nada, nós devemos cobrar o governo. Então, tudo que for fora disso é mentira. Se acontecer de aprovar, eu vou trazer para vocês, vocês viram aí a formação da mesa diretora, vocês viram aí os deputados tomando posse do seu cargo. Então, eles estão numa semana de se organizar e de organizar ali dentro da casa. Por isso, está toda vapor. Os projetos de lei voltam até andamento agora, isso vai gerar muita esperança no aposentado pensionista do INSS que quer logo a aprovação do 14º. Aliás, são três anos de espera, então nós devemos aproveitar essas posses, cobrar o governo, não só da comissão especial, mas da aprovação por meio de medida provisória. O Lula, se quiser, assim como o Bolsonaro, ele pode aprovar, mas o Bolsonaro já viu que ele não quis. Agora, e o Lula? Acabou de assumir? Estamos aqui pressionando, porque os trabalhos começaram. É prioridade, vamos cobrar a prioridade do governo. Quer que o governo dê atenção para você? Você tem que se mostrar para ele. Como que você se mostra? Cobrando nas redes sociais, agitando, compartilhando o vídeo, deixando aqui nos comentários, nós existimos, temos que mostrar a existência do aposentado e pensionista para esse governo. então eu conto com vocês, tá? Sobre o nosso blog do Alô NSS, você já conhece o nosso blog? Você já chegou a visitar o nosso portal de notícias atualizadas, pessoal, sobre previdência, para aposentado, pensionista, enfim, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo, porque lá é um blog de notícias, você vai ter acesso a várias informações previdenciárias, e eu espero vocês lá, é bem legal, dê dicas, dê sugestões, críticas, o que for, para poder melhorar, porque a gente quer melhorar para você, tá bom? E agora uma dica importante para encerrar o vídeo de hoje, governo quer te pagar para você fazer exercício, olha isso, já pensou em ser remunerado por fazer exercício físico? Gente, essa proposta é do vídeo ativa, novo benefício do programa Bolsa do Povo, voltado para a terceira idade, cada participante recebe 100 reais por mês para custear academias e clubes, a iniciativa tem inscrições abertas para 3.645 pessoas até esse mês de fevereiro, então os interessados não devem perder tempo, é coordenado pelo Ministério do Esporte do Estado de São Paulo, em colaboração com a Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo, esse é o primeiro anúncio de programas em nossa gestão e insistimos que fosse o vídeo ativa, contamos com uma estrutura de 308 academias credenciadas em 70 municípios, vamos analisar a demanda e a intenção é ampliar todos os números, principalmente o número de beneficiários, disse a Coronel Helena Reis, secretária de Esporte de São Paulo, então o que você acha, ganhar 100 reais por mês para fazer exercício, quem aí topa? Tem alguém de São Paulo? O aprovado receberá um cartão magnético com crédito de 100 reais para cobrir a mensalidade em academias e clubes que ofereçam atividades específicas, para participar é preciso ter mais de 60 anos e uma renda mensal de até 3 salários mínimos, para participar do programa os interessados devem entrar no site do Bolsa do Povo, selecionar a opção vida ativa, clicar em cadastro esse cidadão, depois tem que preencher o formulário, marcar o clube ou a academia de sua preferência e aguardar o resultado. Eu quero saber de vocês, vocês já pensaram em fazer atividade física? Deixe aí nos comentários quem é de São Paulo, olha que benefício legal, hein? E uma mensagem do dia para encerrar o dia amanhã com carinho aqui com vocês, aposentado, depois de tanto trabalho, enfim, o descanso, né? Mas será que os nossos aposentados estão descansando? Eu conheço muitos que têm que continuar trabalhando, porque o Brasil foi considerado um dos piores países para se aposentar e a gente quer mudar esse cenário porque o Brasil é um país lindo, maravilhoso, rico e a gente tem condições de melhorar a vida de todos, pessoal. Basta a gente cobrar esse governo e fazer nossa parte como cidadão. Quem topa aí lutar por um Brasil melhor, mais igualdade, justiça para todos? Então se inscreva no canal, vem fazer parte dessa comunidade e para encerrar o boletim, resposta da charada do dia que foi enviado por Cecília Ribeiro, o que é o que é? Cabeludo por cima de pelado, enquanto pelado não nasce, cabeludo, peludo, não sai de cima. Resposta é a galinha chocando o pintinho, pessoal, é a galinha chocando o ovo. Tá aí a resposta da charada da Cecília Ribeiro. Um beijo, Cecília, obrigada, comenta aí se você acertou, se você... Eu errei, tá? Eu errei, feia essa charada. Vocês acertaram, vocês erraram, Cecília, eu consigo me pegar hoje na charada, hein? Gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, pelo carinho. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Tem interesse em empréstimo consignado? Não perca tempo, chama a nossa equipe. Quando... Ah, não tem interesse hoje. Quando você for ter interesse, lembre-se que a LONSS está aqui. Cuidado com os golpes, cuidado com essas ligações que vocês recebem, que muitas podem ser defraudadores. A gente já está aqui, não cobra nada de você justamente para te ajudar. Então, precisou, chama a LONSS, beleza? Compartilha nosso número para as pessoas pararem de cair em golpe aí da internet, que aí todo mundo, né, sabe que tem uma empresa séria aqui buscando ajudá-los. Então, é isso. Obrigada, um beijo e à tarde eu volto com mais informação. Então, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.